Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha meu, arrebenta o botão de gostei aí embaixo, beleza? Porque eu vou colocar vocês em um forte genjutsu com o meu olho, galera Então, se você não deixar o like, uma coisa muito ruim vai acontecer com vocês Então, deixa o like aí embaixo, se você não quer que essa coisa ruim aconteça com você, hein? Ó, ó, eu vou contar até 3, vai 1, 2, 3 e... Deixa o like, galerinha, deixa o like aí, beleza? Então é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu! Cheguei Ah, é isso mesmo, ó Então, a segunda dica é que você sempre tem que pensar que você tem que se vingar de alguma coisa, entendeu? Você tem que se vingar de alguma coisa, senão não dá Você não consegue tirar a sua raiva de si, entendeu? Ah, é que eu não tinha que fazer isso Terceira coisa Você tem que ter um cabelo liso, tá vendo, ó? Se você tiver um cabelo no encaracolado, tenta colocar um... Pegar uns cremes O que que você... O que que foi? Boruto, desde quando você tá aí? Desde alguns minutos atrás, o que você tá fazendo? Você atrapalhou o meu vídeo! Por que você tá fazendo o vídeo? Disseram que tá indo muito bem isso aí, e tipo, já que você não me dá missão, né? Deixa eu desligar isso aqui Ah, você vai virar agora... Como que é o nome disso? É... NinjaTuber NinjaTuber Você vai virar isso agora? Lógico! Já tenho... Sabe quantos seguidores? Quantos? 112 mil 112? É Mil? É Quanto? Como? Ah, eu juro que não fui espalhando os panfletos por aí, por tudo aí na vila, tá? Você usou a sua forma de ninja lendário, né? Ah... É... É por aí também Ah, e o que que você tá falando nesse seu vídeo aí pro NinjaTube? Dicas de Uchiha Como você ser um Uchiha? Você sabe que eu só tenho você, a Sarada, o Saruto e o Itatia na ONU Ah, mas quem gosta de você seguir os padrões legais de Uchiha, pode colocar ali, entendeu? Deixa eu fazer um negócio tão pro seu vídeo O que? Deixa eu desistravar Gente, ó, esse aqui é o Boruto, tá, gente? Eu sei que ele é meio, às vezes, burrinho, mas ele pode falar algumas coisas importantes, vai Bom, galerinha, você que tá vendo dicas como seu Uchiha, você nunca vai ter um Sharingan Ah, não, não fala isso! Eu falei que desperta a Sharingan tomando água com açúcar e leite Ah, então você tá mentindo agora, por exemplo Não, não tô, não, nunca fiz isso Já vi muita gente fazendo isso, hein? Ai, meu Deus do céu, você agora fica me duvidando Depois eu vou ensinar como que eu fico minúsculo com o pessoal Tá, beleza, então Hoje a gente vai treinar? Não, hoje eu quero falar outra coisa pra você O que? Bom, é... Ai, meu Deus do céu Sabe aquele Kigenkai que eu consegui ativar ontem? Sim, o Yingyang, o que que tem? Bom, eu tava meio que treinando, eu treinei um pouco sozinho Consegui meio que desfazer algumas coisas que eu queria, sabe? Vem aqui ver, por exemplo Deixa eu ver Se eu usar agora aqui nessas árvores Eu consigo transformá-las em doce Doce? É Tá me zoando? Meu Deus Viu? Mas por que que você tá transformando em doce? Bom, porque isso não vai alterar em nada, sabe? Tipo, não vai afetar em nada Não vai, tipo, matar ninguém Não vai afetar nenhuma vila Não vai afetar em nada, sabe? Mas dá de comer esse doce Eu não gosto nem de doce, tio Sasuke Eu gosto de hambúrguer Mas tira que o Saruto, você sabe como é que é, né? É verdade, né? Pronto Isso, muito bem Porque o Saruto vê isso aqui Ele vai ficar gordinho É, isso é verdade, né? Tudo bem que o Saruto tá naquela missão, né? É, mas... Pode ter espião dele por aí Será? Ah, sabe? Porque ele tem os amiguinhos dele, né? Isso é verdade E eu tava treinando isso Porque, tipo, isso não vai afetar ninguém, sabe? Não vai mudar nada Então eu queria começar a mudar algumas coisas, tio Sasuke, sabe? Coisas que realmente vão mudar Tipo assim, sei lá Alguém pode acabar se ferindo Alguma vela pode acabar não existindo, sabe? Eu queria começar a treinar essa parte mais complicada, sabe? Na verdade, eu quero fazer uma coisa com você Que coisa? Treinar uma coisa que poderia deixar a gente invencível O quê? Bom, mais tarde, quando a gente treinar melhor Eu vou te explicar como a gente poderia ficar invencível com isso Não, me explica agora Ah, você quer a explicação mesmo? Sim, claro Bom, existe o seu yin yang, não tem? Sim Também existe o meu... O meu, Izanagi É, o Izanagi meio veio e disse que ganha em caia, né? Igual você falou ontem Só que o problema do Izanagi é que toda vez eu fico cego Entendeu? Daí eu tenho que usar duas vezes o poder Pra dizer que eu não precisei ficar cego pra isso, entendeu? Hum, aonde você quer chegar Agora imagina se eu uso o meu Izanagi E você consegue usar o seu poder ao mesmo tempo De não deixar eu cego A gente podia combinar esses dois poderes Isso Caraca, tio Sasuke, você é um gênio! Imagina se a gente consegue... Meu Deus! Imagina se a gente consegue mudar o poder nosso, a massa, entendeu? Do Suzano A massa do Rasenga e deixar super poderoso Fazer vários tipos de Rasengas ou Shidores A gente poderia fazer muita coisa com isso, tio Sasuke Mudar o nosso fluxo de chakra Mudar a resistência dos muros de Konoha Meu Deus do céu Tipo, peraí, deixa eu tentar ver Ahn... Esse muro aqui Tá, o que que tem? Faz o seguinte, tenta pensar no material resistente Bem resistente Material resistente, bem resistente Isso Tá, já assassinei Isso! Caramba Nossa, a gente podia mudar os muros de Konoha pra ser resistente Isso é verdade, Sasuke Meu Deus do céu Você é um gênio! É, então... Isso vai ser bom pra gente Que a gente vai poder se fortalecer mais e mais E nenhum inimigo vai poder derrotar a gente E também, Sasuke A gente poderia derrotar inimigos super fortes como o Kawaki, por exemplo Eu meio que imagino que ele nunca existiu Porque a formação do Jinguinha não dá pra fazer isso Só que... Toma cuidado E você usa o Zanagi pra não acontecer nada com ninguém É, isso mesmo É como se eu tivesse um Sharingan Eu tenho um Sharingan! Não, não tem nada de Sharingan Eu tenho um Sharingan, sim Vai, agora vamos tentar Eu vou mudar aqui E você tenta não me cegar Tá, vai, tudo bem, vai Ah... Izanagi! Ah! Ah, calma, calma, calma Ai, meu olho! Calma, calma, calma Ah! Vai, que o Sasuke você não vai ficar! Ah, muito bem Você conseguiu Meu Deus do Sasuke, gente Vai formar uma combinação perfeita com isso Sim, agora é só a gente fazer Eu vou pedir Pra gente de noite ficar fazendo em tudo isso aqui E daí a gente vai conseguir Ter uma vila perfeita Finalmente Deixa eu ver se o Zanagi realmente não quebra Não quebra, realmente! É Você sabe que material é esse, né? Esse material não é do Shubaku Tensei? É, isso mesmo Você pensou nesse material Meu Deus, esse é o material que prendeu a Kaguya É Meu Deus do céu Isso é bom pra nossa vida O Sasuke, isso é muito bom mesmo Sim, imagina tudo revestido com isso Aí chegava o Kawaki e não conseguia mais quebrar Nem com o Shinra Tensei Nossa, isso vai ser muito bom Será que se a gente usar isso aí em pessoas? Tipo assim, uma pessoa pode mudar muita coisa, né? É Eu acho que será que se a gente usar em pessoas A gente pode ferrar com tudo ainda? Será que você consegue mudar até a linhagem de chakra de uma pessoa? É, porque daí eu não teria pagado o meio que ela da existência É, então Eu teria só deixado ela fraca, né? É Hum, isso vai ser muito bom Isso vai ser muito útil mesmo, o Sasuke Isso dá personalidade em uma pessoa também Só que pode ter consequências no tempo Lembra-se que isso, você altera a realidade Então, é como se a gente estivesse entrando em outra dimensão Ah, isso acho que a gente pode ferrar com tudo mesmo Tudo Tudo menos ir no passado e fazer isso, hein? Por que ir no passado? Você já foi no passado? Não Por que que você falou isso do nada, então? Não, mas eu só tô falando que não pode ir no passado fazer essas coisas, hein? É, eu nem consigo voltar no passado Você consegue É, você não consegue E nunca vai conseguir Por que? Você tá falando isso Você consegue? Não Nunca consegui ir com o Saruto e essas coisas O que você fez com o Saruto? Nada não Nada não, goroto Me conta agora, senão eu vou cortar todos os seus gastos Ai, meu Deus Eu vou ter que ser ninja tuber mesmo, hein? Tá É que uma vez, a gente pra pesquisar os olhos Pra descobrir quem que tinha escondido os olhos raros A gente teve que voltar no passado Vocês voltaram no passado? Sim E eu encontrei você pequenininho Você me encontrou pequeno? É E por que ninguém me contou isso? Ah, não precisava, Boruto Claro que precisava Você ia ficar bravo e ia querer também voltar no passado Fazer coisas diferentes Eu tenho certeza disso Eu não Eu sou muito feliz como minha vida é agora Ah, então tá Você jura que você não ia voltar no passado Quando o Kawaki era novo e derrotar ele, né? Não, porque você ia ferrar toda a linha do tempo Ah, ainda bem, Boruto Que você tá diferente mesmo Tá e... Tá e aconteceu alguma coisa demais nessa viagem? Ah Teve uma hora que o Saruto meio que se distraiu como a menina E acabou deixando a gente preso nos tempos, entendeu? No passado Eu tive que... Confiar em mim mesmo O poder de voltar no tempo do Sharingan Azul E o Saruto? O Saruto, se eu não me engano Ele enfrentou uma realidade onde você era gordinho Sério isso? Aham Sério isso? Sim E você não era o pai dele Quem era o pai dele sabe quem que era o Kakashi Ai meu Deus, eu vou até trabalhar depois dessa Nossa, o Kakashi pai de alguém É Ai meu Deus, eu vou até trabalhar depois dessa Tchau tio Sasuke Tchau Boruto Meu Deus do céu, viu? Mas isso é muito bom Porque eu e o Sasuke vão poder combinar essas duas habilidades nossas Isso vai ficar muito bom Muito bom mesmo Bom Tô pensando bem Eu posso utilizar com uma pessoa Que eu posso testar É, eu vou fazer isso mesmo Eu posso me inscrever até com o Noha Ai ai, trabalhei já Já dei as missões pra quem tinha que dar hoje Ai ai, acho que eu vou descansar um pouco Um pouco vai escurecer Eu preciso Ai, dormi Ah, que droga O que? O que? Eu ouvi Essa voz É do Kakashi Kawa, esse muro não quebra Gostou, Tamiya, do meu novo muro de Konoha? História é essa que você Se chaca Você tá aprendendo isso, é? Eu pensei que nunca você seria inteligente Aprender uma coisa dessa Kawa, que você me subestima demais Muito mesmo Olha a boca Meu Deus Esse chakra Esse chakra Você percebeu já, né? Como eu estou mais forte Agora sinta O meu poder Você deve já ter se sentindo, né? Como você tem esses poderes Eu vou te matar, Boruto Você nunca vai me matar, Kalaco Nunca mesmo Não queria ter que utilizar isso em você O que? Que coisa você tá utilizando em mim? Mas eu vou utilizar isso em você Você não vai ter nada de chakra A partir de agora A partir de agora O que? O que? O que tá acontecendo comigo? Por que que não tá dando certo? Por que que não tá dando certo? Ah! Ah! O meu olho O meu olho Ah! O meu olho O meu olho Isso foi só um pouco O meu olho O meu olho O meu olho O que? Como assim? Você tirou chakra, meu Mas não o suficiente Pra tentar destruir Pois já falta só uma coisinha O meu Jogan Por que que ele voltou ao normal? Ah! Você estava usando Você estava usando o poder do Ying Yang É isso? Ah! Como isso é possível? Ah! Você não estudou direito, parece Né, garoto? Por que? O que aconteceu comigo? Você não sabe, né Mas o poder do Ying Yang Tem um custo Que nem o poder do Izanagi Dos Uchiha Esse tem um custo Para perder os seus poderes Entendeu? Você queria tirar os meus poderes, né? É isso Ah! Você já deve ter usado muito Hoje ele Ah! Mas você acabou perdendo Os poderes Ah! E ainda não conseguiu Tirar o meu poder Não 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 Isso não pode estar acontecendo Isso não pode Ah! Mais uma coisa, Boruto Falta só mais um chakra Para eu estar completo Com a Jubi O que? E estar no seu papai Não 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 Você fica longe do meu pai Você fica longe do meu pai Fica longe Porra! Enquanto há tempo, garoto Eu preciso de sair daqui É bom que você Curta seus últimos momentos Não Não Você para, Kawaki Volta aqui! Tchau! Eu não sabia que esse negócio tinha um custo Eu não sabia Meu Deus do céu Eu devia ter pensado melhor Eu não devia ter feito isso Tá, tudo bem Eu tive que conversar com o tio Sasuke agora Porque agora Já que ele voltou Meu olho voltou Tem uma coisa que eu posso fazer Para ficar muito mais forte do que eu era antes Eu posso usar o chakra desse yoga Igual usava no Tenseiga É isso mesmo que eu vou fazer